Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem sido conosco, até aqui a mão do Senhor tem nos sustentado. E sabe o que é que Deus manda falar para você? Aquieta o teu coração porque esta provação que você está passando aí agora, ei, ela vai fazer parte do passado. Porque essa luta vai passar, essa tempestade vai passar, essa tormenta vai passar, tem pessoas que estão pensando que vão morrer dentro deste cenário. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, o tempo da humilhação vai passar e o dia da honra vai chegar. Porque assim como as estações, queridos, elas passam dando lugar a outra, é, papai está dizendo, assim será na tua história. Um tempo irá passar para outro chegar, uma estação irá passar para outra chegar, porque Deus está falando para você, esse lugar que você está, não será a tua sepultura. Será, olha aqui, uma parte do teu testemunho. Você está entendendo? Isso daí que você está vivendo, isso daí que você está passando, é parte do teu testemunho. É parte do testemunho que o Senhor está te dando. Ele está dizendo assim para o teu coração, Ele está falando assim para a tua vida agora. Acalma-te aí, porque vai passar. Tem uma pessoa aqui que está ouvindo a palavra de Deus que passou a madrugada inteira sem dormir, que passou numa melancolia, numa dor, com lágrimas. E Deus está dizendo para você, vai passar. Tudo isso daí vai passar, um novo tempo vai chegar. O dia da honra vai se concretizar e você, na presença do nosso Deus, vai se alegrar. Então, em nome de Jesus, levanta aí a tua cabeça. Enxuga as tuas lágrimas, porque essa aprovação não vai, não, não será para sempre. Deus está vendo, Ele é justo. Ele é justo, não será para sempre. Muita coisa vai mudar. Recebe essa palavra profética, se é para você, declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Declara. Porque quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Uma estrutura nova. Deus está te dando e te prepara que vai ter gente dentro do teu cenário. Sendo completamente transformado. Sabe por quê? Porque a nova estação está chegando. O novo tempo está chegando. E quem está no teu cenário também está mudando. Recebe mudança aí. Recebe. Declara. Eu recebo mudança de Deus. Declara. Eu recebo mudança de Deus. Mudança que vem da parte de Deus para a tua vida. Mudança que vem da parte de Deus para a tua casa. Mudança que vem da parte de Deus para o teu ministério. Mudança que vem da parte de Deus para os teus. Deus está dizendo, não é somente as estações. Não são somente as circunstâncias. Não são somente as situações. Mas quem está contigo também vai entrar em mudança para a glória de Deus. E você vai olhar e vai ver que o dia de Deus te honrar chegou. Talvez em lágrimas você foi dormir olhando para esse negócio que você não pode mudar. Talvez em lágrimas você deitou conversando com o Senhor por algo que você nada pode fazer aí onde você está. E Deus está dizendo tudo. Tudo vai mudar. O cenário vai mudar. Gente que está do teu lado vai mudar. Papai está dizendo assim tudo. Mas tudo que te cerca vai mudar para a glória do nome dele. É um novo tempo. É um tempo de honra. É o dia da honra. É honra de Deus para a tua vida. E você vai dizer valeu a pena. E você vai lembrar dessa noite que você passou. Você vai lembrar dessa noite que você chorou. Você vai lembrar. Olha aqui. E vai declarar que o Senhor muito, mas muito, muito aí neste lugar te honrou. É honra de Deus chegando na tua vida. É honra de Deus chegando na tua história. É coisa linda. É coisa de Deus. Se você crer com muita fé. Mas muita fé, queridos, que o Senhor vai mudar. Ele não vai mudar só o cenário. Ele vai mudar a gente que está contigo. Ele vai mudar corações. Ele vai mudar a maneira de pensar. Ele vai mudar a maneira de agir. Ele vai mudar até a maneira de falar para te dar vitória. E você está recebendo? Você está recebendo até a maneira de falar. Ele vai mudar para te dar vitória. Você crê, assim, nessa palavra com muita fé? Você crê mesmo? Então, confirma aí nos comentários com o teu amém. Vamos ouvir a palavra de Deus? Veio para ouvir a voz do papai? Então, já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Através desta palavra linda, que salva, transforma, liberta, levanta. Essa palavra que move dentro de nós. Nos fazendo tudo novo de novo. Não é? Fazendo tudo novo de novo. Queridos, tem hora que a gente está só aos pedacinhos. Talvez tenha alguém que está aí do outro lado. Que é desse jeitinho que você está. E Deus viu. E Deus contemplou. Ravanaba, charaba, soe. Talvez está só aos pedacinhos aí, é. E Deus está dizendo, vou fazer tudo novo de novo. Vou fazer tudo novo de novo. Vou fazer tudo novo de novo. Porque eu sou contigo e eu te trato de dentro para fora. Se quebrou, se despedaçou, se feriu, te prepara. Porque Deus vai começar a fazer tudo novo de novo na tua vida. Recebe essa palavra para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 12. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. E a voz da pomba se ouve em nossa terra. Querido, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito da nova estação, sabe? O versículo antes vai dizer, e o inverno passa, e uma nova estação chega, onde as flores surgem, onde os pássaros cantam, onde há alegria na garganta, queridos. Olha aqui o grito de alegria. Aqui, aquele grito que hoje é de tristeza vai ser transformado em alegria. O grito na garganta que está preso aí vai ser solto, mas não vai ser tristeza não, vai ser de alegria. Você está entendendo? Papai está falando para você, o tempo de cantar chega na tua vida, recebe. Esse inverno aí que trouxe essa frieza, esse desânimo, essa melancolia para a tua vida, que paralisou tanta coisa. Até parece um inverno sem fim, não é? Até parece um inverno que não acaba. E Deus está dizendo assim para você neste exato momento. Ei, esse inverno está passando, a primavera está chegando. As flores vão começar a surgir com a sua beleza, com seus aromas. Deus está trazendo cores, Deus está trazendo, olha aqui, Deus está trazendo sabores, Deus está trazendo tudo novo. Você vai sentindo, de novo, sentido na vida. Recebe essa palavra. O dia de honra vai chegar. Você vai ter sentido na vida de novo. Sabor, cores, beleza. Deus está dizendo para você, estou trazendo uma nova estação. Declara, eu recebo uma nova estação. Eu recebo uma nova estação. Eu recebo uma nova estação. Uma nova estação dos céus para a tua vida. Está chegando aí o tempo de cantar. O dia da honra chega na tua história. Você crê, toma posse, recebe com muita fé. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus? Põe aí teu pedido. Põe tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a Deus a tua vida ao Senhor nesta hora. Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Então, oremos em nome do Senhor Jesus nesse exato momento. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada porque o Senhor é aquele que move em nosso meio. E nos faz entender que essa luta, meu Deus, ela não vai durar para sempre. Essa guerra não é eterna. Essa tempestade, ela vai passar. Um novo tempo vai chegar. Esse inverno, meu Deus, vai dar lugar à nova estação que o Senhor está entregando para esta pessoa. onde haverá flores, onde haverá um cantar, onde haverá, meu Deus, novos sabores, onde haverá uma grande mudança. Não somente no cenário, mas em pessoas que a cercam, é? Oh, pessoas que te cercam vão mudar. E você vai ver uma nova maneira de falar, de pensar, de agir, de se comportar. Porque Deus está movendo aí neste lugar para trazer o dia da honra para a tua vida. Prepara o teu coração, o inverno está passando, e uma nova estação está chegando. E você vai se alegrar, se alegrar, se alegrar na presença do Senhor. Você crê nessa palavra? Toma posse. Ora junto comigo, entendendo que Deus está falando ao teu coração. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, e você vai ser esse canal de bênção. Então, deixa Deus te usar. Glória a Jesus e não é inscrito no YouTube Natália Leandro ainda. Se inscreva agora, já é inscrito, convida mais um, tá certo? Que papai do céu te abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém? Amém?